Várias figuras do partido, do corpo diplomático acreditado em Angola e da sociedade civil, estiveram na tarde desta quinta-feira, numa das unidades hoteleiras da cidade capital angolana, nos cumprimentos de Ano Novo ao presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior. É um bom ano de 2024 para todos. É o melhor mundo, é o melhor globo, é o melhor planeta. Ladeado da esposa e sempre muito bem disposto, o líder do Galo Negro saudou os presentes, trocou impressões e deixou uma mensagem para 2024. É com grata satisfação que me dirijo a todos os presentes e manifesto o nosso profundo agradecimento pela presença de todos neste ato. É também com satisfação que saúdo todos neste ano, para as famílias angolanas, para os trabalhadores, para os jovens, para as mamães zungueiras, para os trabalhadores do setor informal, que enfrentam enormes desafios do seu dia a dia, para os militares e polícias que têm sobre sua responsabilidade a defesa e a segurança públicas, para as empresas e empresários que enfrentam todo tipo de burocracias e dificuldades, para os taxistas e cupapatas, os nossos votos votos de um bom ano, com um ganho de qualidade nas suas vidas. A todos, reiterámos votos de um bom ano de 2024. Adalberto Costa Júnior mostrou, por outro lado, sua preocupação em relação às autarquias locais. Falta apenas uma lei, a lei para a institucionalização das autarquias locais. E como já não poderão existir mais desculpas, porque falta apenas uma lei, e falta apenas o seu agendamento, os estratégias do regime inventaram a multiplicação dos municípios e a divisão político-administrativa, cujo único objetivo é impedir na realidade a realização do poder local. O problema está na formatação mental dos dirigentes do partido que nos governa, que têm uma educação centralizadora do Estado partidário, e sabem que só sobrevivem retardando a real democratização do nosso país. A deputada Navita Angolo, presente na atividade, exortou sobre a atenção a se ter em relação às questões ambientais. Um aspecto fundamental também, que nós entendemos que é urgente, o globo todo fala deste assunto, é a preservação do ambiente, em que nós todos devemos ser atores da preservação do nosso planeta, porque este sim é que garante também a sustentabilidade do desenvolvimento dos nossos países. Já o deputado Nelita Cuico olhou para as expectativas deste novo ano. Delimitou balizas, desafios, e sobretudo reavivou a mensagem de esperança aos angolanos. O maior desafio é efetivamente o encaminhar o país para a realização de poder autártico. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, recebeu na tarde desta quinta-feira cumprimentos de Ano Novo dos dirigentes e membros do Partido do Corpo Diplomático Acreditado em Angola, bem como da sociedade civil. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.